Fala, galera! Vídeo diferente, tá escuro, né? Vamos clarear? Clareia aí, dragão! Aí sim! Bom, gente, hoje, olha só onde eu estou, no topo de uma montanha, aqui com o nosso Necrotic Wyvern, porque eu vim buscar um pouco de cristal. Esse local aqui, gente, uma outra oportunidade eu mostro pra vocês, ele é recheado de cristal. Eu já peguei tudo, ó. Na verdade, veio pouco, gente. Veio 1.100, e que, sinceramente, assim, não vai resolver os nossos problemas, mas vai ajudar, pelo menos hoje, tá? Do que eu estou falando, vocês já vão entender. Deixa eu só pegar mais esse e tá tranquilo. Eu estou pegando com picareta. Eu acho que eu deveria tomar um Fable 1kg. Nem sei se existe. Tomara que sim, né? Mas vamos lá, gente. Pra que eu estou pegando... Ó, é ali a montanha. Pra que eu estou pegando cristal ali? Tem outras regiões boas pra pegar cristal também, mas pra que isso? Porque eu estou, digamos assim, começando ou terminando a nossa incubadora, e eu quero fazer algumas coisas de vidro. Pra isso, vai ser usado muito... Eita! Muito, muito, muito cristal, galera. O cristal é bem bacana. Olha um titanossauro aqui. Vamos jogar um rojão nele aqui, ó. Bora, então? Foi. Então a gente... Opa! Nossa, acertei no maluco ali, velho. Sem querer, hein? Olha o dano que ele dá, galera. Cara, caraca, velho. É muita coisa. O titanossauro vai cair, galera. Certeza, ó. Uh! Nossa senhora, já era. Já era. Conseguimos. Mas então, como eu estava dizendo, gente, precisamos de muito cristal, porque as paredes que eu fiz são extremamente altas. Eu acho que elas têm 8 de altura, gente. Então é muito cristal que vai, velho. Cada paredinho vai uns 300 cristais, então é caro. E eu quero fazer uma cúpula que vocês vão entender mais pra frente. Então assim, quanto mais eu invento, mais caro fica, né? Mas vai ficar um negócio legal. Acho que vale a pena. E, querendo ou não, galera, daqui uns dias eu já termino, tá? É só o tempo de eu farmar ali uns 10, 15 mil cristais e eu consigo terminar tudo. Yoshi, mostra isso pra nós. Vamos lá, então. Primeiro, termino esse teto que tá aberto aí, quero fechar com um painel de vidro, que é feito com cristal. Vai ficar top, vai. Segundo, olha aí, galera. Já fechei de metal. O metal é bem mais fácil de... Epa, o que é isso aqui? Oxi. Ai, caraca, esse cara não dá turpor. Ai, corre, 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 corre. Ele tá preso ali dentro, velho? Como é que ele entrou ali? Sai daí, meu. Tá achando que é o quê, rapaz? Oh, o bom dessa unidade de defesa é que a gente farma metal dela. É, ou farmaria, né? Mas, enfim, o metal é muito mais fácil de conseguir porque qualquer local tem e a gente pode ainda quebrar algumas celas que dão metal lá no grinder, né? O cristal é mais chatinho. Enfim, deixa eu mostrar pra você. E precisa de cimento também, que é outra história, mas enfim. Tá aqui, gente, ó. Glass, metal. Eu quero fazer um painelzão de vidro desse tamanho aqui. Esse é bem caro, tá, gente? Eu vou fazer um pra vocês verem. Mas eu vou fazer também outros menores aqui que custam bem menos. Deixa eu ver se eu consigo fazer 10. É, eu acho que vale a pena fazer esse de 10. Esse daqui já não dá mais, né? Vai faltar. Então, beleza. Vamos usar esse primeiro. E 10 eu acho que é muito. Enfim, vamos fazer, galera. Eu acho que eu vou usar sim porque eu quero fazer uma parada bem legal. Outra coisa que eu quero fazer, gente, é o negócio da abelha lá. Lembra que eu farmei um monte de mel? Falar nisso, eu achei um local bom pra farmar mel que é perto de casa, gente. É naquela montanha ali. Tem um local interessante pra gente fazer lá, tá? Então, vem aqui. Pá, faz a colmeia. Show de bola. Beleza. Vamos pegar todos esses painéis de vidro que eu fiz. E tá pronto, galera. Hoje é o... Ih, caramba. Demora pra fazer a colmeia ali, hein? Eita. E eu quero fechar isso daqui, galera, porque não pode ter o risco de quebrar, tá? E eu vou explicar toda a logística, gente. Por que que eu fiz aqui, ó, um buraco aqui pra colocar um vidro? Por dois motivos simples. Ó, o tamanho disso. Por isso que é caro, né? Porque aqui, galera, a gente consegue olhar lá pra dentro e pra entrar luz. Só por isso, tá? E esse vidro é legal que se a gente quiser, a gente pode até mudar a transparência, ó. Eu quero deixar ele mais opaco. Cara, fica bem legal. Esse opaco até ficou bem interessante, hein? Vou deixar aqui na metade, mais ou menos, tá? Pra ninguém ficar olhando muito lá, não, tá? E eu fiz os outros menores, porque eu não sei se eu tenho recurso suficiente pra fazer todas que eu preciso. Ai! Empurrou a porta aqui. E, ai, caramba, dá licença. E eu preciso fechar tudo, galera. E como eu não tenho recurso ainda, meio que eu vou fechar com uma parede baixa. Até porque eu não tenho também recurso... Na verdade é 12 de altura, tá? Eu não tenho recurso pra fazer o teto. Então, isso aqui é provisório, tá? Esse fechamento aleatório aqui. Depois eu fecho tudo certinho. É só pra não ficar aberto mesmo. E pra não entrar nenhuma criatura. Se entrar, vai ser um voador, gente. Mas, sinceramente, difícil vir um voador pra cá, velho. Muito difícil que venha e ataque as nossas criaturas, tá? Sobrou 7. Tá? Isso aqui eu queria fazer assim, ó. Muito bom. Muito bom. É uma cúpula de vidro. Essa eu quero deixar nessa altura mesmo. Vai ficar muito show isso daqui, galera. E a nossa colmeia de abelhas que a gente fez vamos botar aqui, pessoal. Não vai ser o local fixo delas, porém, como forma de improviso, também a gente vai colocar aqui. Depois eu quero montar, eu acho que até um segundo andar aqui, alguma coisa assim, pra colocar isso daqui. Como é que funciona isso, gente? Basicamente, a gente tem que botar flor rara aqui, tá? Cadê a flor rara? E pronto, galera. É isso. Deixa a flor rara aqui. Isso daqui vai produzir mel. Simples assim. Qual que é a ideia, gente? Que a gente consiga fazer mais desses beehives. Tem um monte, tá? Mas, Yoshi, pra que você quer mel? Bom, gente, eu quero mel por conta dessa mocinha aqui, ó. Ainda tem que colocar algumas rampinhas aqui pra facilitar o acesso e tal, né? Pra ficar um negócio show de boelas. Então, cadê o mel pra gente colocar nessa garota aqui, a Nani? E já vamos puxar esse filhote pra cá, hein? Ainda sobrou dois painéis, gente. Depois eu vou estudar como que hoje eu vou melhorar isso, tá? Ai, meu Deus. Essa porta é muito grande, velho. Essa daqui é a Nani, galera. Vai ser basicamente a moça que vai tomar conta de tudo aqui. Vou até colocar ela aqui na frente pra não ter erro, galera. Pra... Pra trabalhar mesmo, tá? Ela é alimentada com mel, por isso que a gente precisava disso daqui. Só que eu acho que demora um pouquinho, galera. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Ainda tem um bebê. Evil Spina Lizard, que é o Demonic Torn Dragon. E esse cara, galera, vai precisar de comida. Eu acho que ele come comida normal. Bora lá pegar um pouquinho, então? Bora. Vamos nessa. Eu vou com esse dragão que tá fácil aqui mesmo. Vamos pegar bastante carne. Enquanto isso, o mel é produzido ali. E assim, a ideia é que essa estufa comece a funcionar hoje, tá, gente? Já tá funcionando na real. Mas é isso aí, ó. Ela parece um prédio. E aquele holofote ficou bem na cara ali. Eu vou trocar ele de lugar, tá? Ficou bem estranho. Mas o que eu quero dizer é a gente tem que deixar isso funcionar o quanto antes, mesmo que ainda não esteja completamente terminado, porque eu quero fazer vários filhotes, tá? Não só do Demonic, galera, mas de várias outras criaturas. Eita, ele não deixou metal agora, velho? Eu acho que é uma espécie certa que deixa o metal. E aí, vacilo! Brontão aqui vai deixar muita carne. Eu não faço ideia de quanto de carne que aquele cara vai comer, galera, por ser um Demonic. Então, eu já vou me preparar pra levar bastante, tá? Ó, tem um Fable Trike aqui. Caraca, velho. Que isso? E aquele maluquinha ali deve ser forte, hein? Nossa! Me prendi. Esse deixa metal, né, ó. Quer ver? Ah, boa. Um pouquinho, mas deixa. Valeu, Stegão! Vou levar um pack de duas mil carnes, daí eu já fico satisfeito. Já tem? 1.300? Mais um pouquinho, então. Bora, Dragon Knights. Bora, bora, bora. Aqui, ó. Brontão fechou o pacote. Vou soltar o arrojão nele, galera. Olha isso! Tá ótimo, galera. Tá muito bom. Será que o dragão cabe aqui dentro? Ah, até cabe, mas vai ficar atrapalhando aí, né? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Já vamos levar essa incubadora pra lá, porque essa incubadora aqui ela é muito top e não é o local dela aqui, então vamos recolher. E também vamos recolher alguns ovos e, na verdade, tudo que a gente tá aqui, ó. Porque essa bancada também é pra ficar lá, tá? Essa bancada junto com a incubadora, gente, é perfeita. Na real, a incubadora é melhor, mas essa aqui quebra um galhão quando você tem muitas criaturas pra incubar. Vocês já vão entender, tá? Então, ó. Beleza. A incubadora, o ruim dela, gente, é que você tem que setar a temperatura certinha toda hora que você for usar ela. Isso é ruim, na minha opinião, tá? Acaba atrapalhando um pouco a logística. Já isso daqui, gente, não precisa de temperaturas. Você só coloca aqui, ó, nas opções de automação que você quer que ele... Você quer que ele colete o ovo fertilizado, você quer que ele incube e deixe só isso, tá? Ou seja, ele vai pegar todos os ovos fertilizados e já vai incubar e já vai deixar no limite aqui que é 0,1%. A incubadora S+, que é essa daqui, que é a incubadora oficial do Ark, ela é boa também, galera, só que a desvantagem dela, digamos assim... Por que ela fica virada pro outro lado, velho? A desvantagem é que você tem que setar a temperatura, gente. Então... O que é aquilo, velho? Caraca, que susto! Eita, nós. Tem um Primal ali. A temperatura é diferente por... É diferente pra cada ovo e só cabe 10. Então, eu deixo aqui só quando a gente quer chocar as criaturas, tá? Então, vamos fazer um exemplo, ó. Esses ovos chegaram a 0,1% aqui de incubação, aliás, 1%. E se eu jogar aqui, pra ele chocar, gente, eu teria que ter vários ar-condicionado aqui, né? Mas eu não tenho. Então, o que a gente faz? Coloca ela aqui e aqui ela vai incubar, ó. Claro, eu tenho que... Opa! Eu tenho que ajustar a temperatura e eu também posso ver aqui... Ah, tá sem energia, velho. Eita, nós. Tá, eu vou ter que colocar uma... Um ponto elétrico aqui. Tá, mas enfim. A gente vai colocar a temperatura certa e ele choca e tá tudo certo, beleza? Será que a carne que eu peguei vai alimentar 3 dragões, galera? Poxa, aí vai ficar top a base. Aí eu tenho coragem de deixar eles soltos, tá? Bom, enfim, eu vou montar um geradorzinho aqui, galera, e já volto aí, tá? Pera aí. Vou comer também que eu tô com fome. Voltamos aqui, pessoal. E, ó, é o seguinte. Já deu tudo certo. Já coloquei um gerador aqui. Já deu energia. Ó, esse daqui é um que já chocou, digamos assim, né? Eu vou chocar mais dois, como eu falei que seria, né? A gente vem aqui, então. Eles já estão prontos. A gente vem e... Vral. Deixa eu chocar os dois aqui, galera. Daí eu pego aqui... Ai, caramba. Calma. Tem que aceitar ele primeiro. Muito bem. É complicado, galera, porque às vezes eles ficam meio que se atropelando ali e isso não é muito legal, tá? Tá, fica aí, parceiro. Não me segue. E agora a gente já tem três filhotes de Torn Dragon, galera. Muito bom, muito bom. O que acontece, gente? Ó, o cuidado dele, ou seja, o imprinte, é daqui uma hora. O que a gente vai fazer pra dar esse imprinte sem estar aqui, né, em cima deles cuidando? A gente vai colocar esse mel que gerou aqui na Nani. Grande Nani, vem cá. Cadê o mel? Cadê o mel? E a gente ativa ela. Cara, ela vai fazer tudo o restante, galera. Inclusive, distribuir as carnes aqui, ó. Vamos ver se eles estão com fome. E aí, meu amiguinho, beleza? Eu tenho que avaliar se eles comem carne, né? Eu acho que sim. Ó, 3.230. E é isso aí. Bom, outra coisa. Tem algum aqui que é muito forte, galera? Eu nem avaliei a estatística de nenhum deles, tá? Porque são os primeiros que a gente tá fazendo, então eu não vi nada. Esse daqui, galera, é absurdo, tá? Ele tem muito dano, porém ele veio com outros status baixos. Ele tem 44 de dano, velho. É muita coisa. Já esses aqui são bem... Esse aqui é muito podre, galera. E olha que o nível dele é alto. Só que a vida dele é o dobro. Esse aqui tem muita vida e esse aqui tem muito dano. E esse daqui tem o quê? Tem vida também médio e tem dano médio. Caraca. Ou seja, já vou até dar nomes aqui, ó. Opções. Deixa eu ver. Dano. Da hora. A gente vai ter três classes diferentes de dragão que não foram, assim, escolhidas, né, gente? Tipo, eu peguei os primeiros que vieram. Esse aqui é o vida. Isso não tem muita vida. Esse aqui é o mediano em tudo, né? Beleza. Esse aqui é o médio. Médio. Beleza. Show de bola. Agora a gente só tem que ver se a Nani tá cuidando deles, galera. A Nani dá comida, sim, tá? Ó, abaixou bem a comida. E aí, Nani? Vai alimentar os bichinhos ou não? Eu não sei se o demônio que come carne, galera, aí que tá, né? Tomara que sim. Mas eu coloco lá e teoricamente ela faz esse trabalho pra nós, né? Carinha, pelo amor de Deus, come um negócio aí. Vamos ver. 3.2. Até agora não comeu, gente, ó. 3.150. E aqui, gente, ó, os vidros vão blindar qualquer criatura de pequena ou... Até criaturas grandes não vão conseguir entrar aqui. Só se for voador, o que eu acho muito difícil, tá? Ficou meio bagunçado bagunçado aqui, gente? Ficou, mas ainda vou alterar essas estruturas, o posicionamento. Essa colmeia não vai ficar aqui. Eu vou fazer mais, mas vou colocar em outros locais, tá? Mas ficou show, velho. Eu só tenho que ver se esse cara vai comer. Eu tô preocupado com isso. Tá, eu vou fazer o seguinte. Vamos deixar eles aí. Eu vou farmar mais carne, galera. Eu tô com medo que eles comam só ração, alguma coisa assim. Eu vou colocar no inventário de um deles pra ver se ele vai comer. porque se ele comer do inventário, eu não lembro agora se a Nani alimenta eles desde pequeno ou não, velho. Toma! Caraca, eu matei um maluco forte ali. Eita, nós. Toma! O legal é que esse dano do dragão, gente, ele deixa a gente enclausurado, mas não dá dano na gente. Isso é muito bom, né? Toma aí, pinteiro vacilo. Pegou, hein? Ah, bomba, né, velho? Caraca! Tá, peguei aqui, quatrocentos e trinta e um. Show! Por enquanto que tá aberto, a gente pode até pousar aqui dentro. E é um local grande, galera. É justamente... Eita! É justamente pra gente poder criar espécies grandonas, né? Tipo, dragão, de tudo, né? Esse aqui vai crescer muito, então tem que ter um espaço bacana. E aí, carinha, comeu? Três mil cento e oitenta. Deixa eu ver se eu colocar carne. Eita, esse não tá comendo, velho. Estou desconfiado que ele come outra coisa. Deixa eu forçar que ele ia comer. Ele não come carne. Que safado, velho. Como que você não come carne? Eita, nós. Aí você me ferrou. Mas enfim, fiz uma escadinha aqui também. Ficou bacana. Deixa eu ver aqui o que eles comem, gente. Pera aí. Pessoal, notícia boa e notícia ruim, tá? Notícia boa. Aliás, notícia ruim primeiro. Os bebês demôniques não comem carne. Notícia ruim, eles comem a kibble. Pô, eu acho que vai ter que fazer kibble de demônique pra três filhotes. Pois é, bem carinho, né? Mas a gente tem uma opção de tentar burlar esse sistema, tá, gente? Como que a gente pode fazer isso? A gente pode avaliar a vida do carinha que ele vai perdendo, obviamente, quando ele fica com fome. E usar esse dardo aqui, ó, que é o dardo de cura, pra não deixar ele morrer. Quem me deu essa dica foi o Yakult e o Rex que jogam aqui. Então, valeu aí, galerinha. Tamo junto. Deixa eu ver como é que funciona, ó. Ele tá com 135 mil de vida. Assim, galera, demora pro bichinho morrer, mas a gente não pode abandoná-los, né? Igual eu tava querendo fazer. E tem outra técnica também, galera, aqui é um outro item que a gente pode usar, que é o Healing Steel. Mas eu não tenho. Deixa eu ver se tem esse drop aqui. Se tiver, eu já mostro também. Mas a diferença é que ele é um item que você usa na criatura e não um dardo, tá, ó. Aqui tem o Health Dart que funciona, mas não é esse, né, que eu falei. Inclusive, eu vou pegar esse loot aqui pra eu quebrar tudo no nosso... na nossa coisa lá. O nosso Grindr. Tá valendo a pena, hein, gente? Ó, nem olho, pego tudo e vambora. Fico pesadão, mas é isso aí. Bom, deixa eu ver se eu consigo craftar outro item lá e eu já mostro pra vocês. Fechou? Muito bem, pra isso a gente vai usar, então, o Fable Equus, galera, que eu quase não uso. É uma criatura super legal e ele é rápido e ele farma frutas. Mas a questão é, o que que eu quero com frutas? Eu já mostro pra vocês, gente. Ó, vamos pegar bastante, tá? Porque tem uma poção que é feita justamente com frutas, galera. E eu nem tinha me ligado nisso, ela é bem baratinha. A gente nem precisa ir atrás de drop, é só ir farmar aqui um pouquinho e tá muito bom, tá? Essa região minha aqui é meio fraca de frutas, gente, mas dá pra fazer. Quer ver? Olha aí, gente, é essa poção aqui, Healing Steel. Vou fazer 24. Nossa senhora! E é só feito com frutas, ó. Ela é bem baratinha. Vale muito a pena, tá? Valeu, Fable Equus. Vou até aumentar, sabe o que, nele, gente? Já que eu não uso ele pra torpor pra nada, eu vou aumentar a velocidade e muito dano nele, ó. Muita velocidade. E vai ser o The Flash esse cara aqui, ó. Vamos ver? Nossa! Agora sim, pra farmar frutas tá uma maravilha, ó. Grande garoto! Dá até pra deixar ele solto aqui agora, né? Só que não. Ai, que susto! Deixa eu ver quem tá aqui. Será que é o Yakult? Será que é o... É o Chamito! Essa é a concorrência. E aí, parceiro? Vamos lá, gente. Vamos dar esse Healing Steel pra esse cara. Na verdade, eu tenho que dividir entre os três, né? A saúde dele tá em 143 mil. A gente usa aqui... Na verdade, usa quando a gente estiver morrendo, né, galera? Nem precisa usar agora. Então, vai ser assim que a gente vai fazer porque é muito mais barato do que fazer uma ração. Claro, né? E o cara ficou preso. Não foi o meu objetivo te prender, tá? Bom, gente. Mas, pelo menos, as criaturas aqui vão ganhar o imprint da Nani, né? Pelo menos vai ser facilitado nesse sentido aí enquanto ela tiver mel e enquanto ela tiver coisas aqui, ó. Tá gerando mel. Tá suave, hein? Caraca, velho. O maluco tá atravessando a parede aí. Mas é isso, então, galera. Vamos ver se essas criaturas vão sobreviver. Eu espero muito que sim. E não esquece de deixar um like se vocês curtiram esse vídeo. Esse foi o nosso primeiro filhote. Nossos primeiros, né? São três. O legal é que vieram três bem diferentes e se tudo der certo a gente faz um farm insano com todos eles. Valeu, falou e até a próxima. Fui!